Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como resgatar todas as figurinhas da nova atualização Miraculous Sim, turma! Como vocês viram, aqui chegaram muitas novas figurinhas pra gente colar no álbum Algumas delas eu já consegui, então agora eu vou mostrar como coletar e quais são as figurinhas, beleza? Aí tem essa daqui ó, Miraculous Ladybug, coletar Participou do evento de Ladybug em 2023, então vai ser uma lembrança desse evento Espero que aconteça todos os anos, porque eu já tô amando esse evento Então primeira figurinha, é só entrar no jogo e jogar na atualização Bora pra próxima, essa daqui ó, chega de maldade, Akuma Purificou 5 Akumas e os personagens akumatizados E ou né, porque pode ser os Akumas borboletas ou os personagens akumatizados Seguinte, pra essa figurinha aqui liberar, você tem que liberar ali o Akuma malvado de 5 personagens ou borboletas Como a gente já fez isso, já liberei essa daqui É muito fácil e já tem vídeo aqui no canal Peter Toys mostrando como liberar os Akumas, tá? Então depois, se você ainda não conseguiu encontrar todos, assista o vídeo que você vai conseguir Daí essa daqui ó, hora de aniquilar a maldade Purificou 15 Akumas Não dá pra gente fazer essa agora, porque a cada 2 dias, se não me engano Vão aparecer mais 5 Akumas Então a gente tem que fazer isso com o passar dos dias Não dá pra liberar essa agora, mas a gente tá no caminho Aí essa próxima aqui ó, tchau tchau borboletinha Essa figurinha é secreta Você consegue descobrir como ganhá-la purificando 35 Akumas, né? Porque se a gente já purificou 5 e aqui tá 5 de 35 É meio óbvio, é secreta, mas não é tão difícil assim Então a gente tem que continuar jogando todos os dias Pra conseguir desakumatizar os akumatizados Entenderam, né? Aí tem essa próxima aqui ó, Miraculous Venceu uma partida do Miraculous Hunt Eu não consegui desbloquear essa ainda, porque eu ainda não venci Mas nesse vídeo aqui eu vou jogar com vocês Vou tornar o mundo público e vou brincar com vocês E a gente vai tentar juntos desbloquear essa figurinha Daí essa daqui ó, Cataclismo Venceu 5 partidas do Miraculous Hunt Então a gente tem que vencer 5 vezes pra liberar essa Depois dessa daqui, Talismã Venceu 10 partidas do Miraculous Hunt Então né, tem que vencer 10 vezes Aí agora aqui embaixo, vamos ver quais são Transformar, coletar Ganhou um total de 100 pontos durante o evento Ladybug 2023 Como eu já joguei a atualização Já joguei os minigames novos Então por isso que eu já ganhei essa daqui Então é só somar 100 pontos durante o evento que você ganha, tá? Daí próxima figurinha Mostrar as garras Ganhou um total de 600 pontos durante o evento Ladybug 2023 Já ganhei essa pontuação, então já liberei essa daqui também E essa, Evoluir Poderes Ganhou um total de 1.200 pontos durante o evento da Ladybug 2023 Então beleza, já desbloquei essa também Bom, a gente tá precisando então agora jogar o minigame E vencer, obviamente E também coletar os akumas que tão akumatizando a galera Como a gente não pode fazer o dos akumas Porque tem que passar alguns dias Bora jogar o minigame Que é isso que a gente pode fazer agora Então só bora Já cheguei aqui na frente Eita, apareciam as caixas do de novo Ui, mas eu já coletei Fiz até vídeo pegando as 7 caixas Bom, bugs acontecem As minhas caixas voltaram Pelo menos algumas delas Você sabe que eu sou muito curioso, né Vamos ver se vai ter uma gema aqui dentro Vamos ver, ou se é só bug mesmo Vamos tomar o super pulo Vai que é só um bug, né Ah, tá, era só um bug Não teve gemas Mas tudo bem, foi legal pegar ela mais uma vez Só para então jogar o minigame com a turma Vamos nessa Já tornei o mundo público A galera já tá chegando E vamos ver se a gente vence o Hawk Moth agora Pra começar a desbloquear essas figurinhas também Do Miraculous Hunt Começou Só bora que bora Vamos nessa Coletar os Miraculous E fugir do Hawk Moth Já vou pegar esse primeirão aqui Ok, já tô levando o Miraculous da Joaninha Já coloquei ele aqui Agora vamos ver se a gente acha o próximo Deixa eu ver se aqui dentro tem algum Não Tô correndo pra cá Alguém encontrou o Miraculous da abelha Deixa eu ver aqui Aqui não Tô correndo, tô correndo Por enquanto dois Miraculous Corre pra cá Aqui não Tô vindo agora aqui pra esse outro lado Bom, se alguém saiu daqui E não tá com o Miraculous na mão É porque aqui não tinha, né Aqui a área verde Deixa eu ver se tem algum por aqui Essa sala é bem grande Não, mas tem outra porta Já saí por aqui também Já vou entrar nessa Aqui é bem grande Aê Achei o Miraculous da Tartaruga Waze E agora vamos levar Lá pra sala amarela Sala da Estrela Ali é a sala do Hawk Moth Cês viram, né Ele já não tá mais lá Ele já saiu Não, não é aqui não, cara Eu tenho que dar toda essa volta Cadê, cadê? Aqui? Não, também não Quando eu tô com o Miraculous Passou alguém rápido ali Ah, é lá É aqui, ó É aqui, ó Essa área amarela tem muita porta Eu sempre confundo elas Mas é aqui Pronto Miraculous da Tartaruga Agora vamos ver se a gente acha Sei lá Do... Ai, o do gato Que susto O do gato Ou da raposa Deixa eu ver se tem por aqui Ai, ele tá atrás da gente Eu não sei onde ele tá Mas ele tá muito perto Ai, pronto Ficou longe Ficou longe Mas eu acho que ele pegou alguém Ah, não, não pegou não Tô vendo aqui embaixo Não tem ninguém acomatizado ainda Tô indo pra cá Deixa eu ver se aqui tem algum Achei O Tatrixie Achei Miraculous da raposa Bora levar Bora Ai, ele tá perto Eu não sei onde ele tá Ele vai me pegar Eu não sei onde ele tá Mas ele tá perto Ai, 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 ai Corri, corri, corri Será que... Será que... Ai, despistei Yes Mas também fiquei longe da sala, né Ah, tá aqui, ó Já tô chegando Com mais um Miraculous Aí, entreguei, hein Tá faltando só mais um Tá faltando o do Cat no ar Cadê? O Miraculous do Plague Por favor, alguém encontra Alguém encontra aí o Miraculous do Plague Ih, vai acabar o tempo, galera Cadê? Ai, ele achou Ele achou Onde será que ele tá? Ai, tomara que ele encontre a sala Tem 50 segundos Espero que ele encontre a sala Oh Ele foi acomatizado Ah, não Dois já foram acomatizados Onde ficou o Miraculous agora? Ih, o Miraculous ficou no chão Ai, será que eu consegui encontrar? Ah, não acredito Ele tava com o Miraculous na mão Ah, não Ah, não Pra onde será que ele foi? Ai, tá aqui o Miraculous Ah lá, ah lá, ah lá Tá lá Ai Olha que móvel tá atrás de mim Ai Deu acomatizado aqui Ih, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Entrei Quase que ele me pegou Não me viu Ha, ha, ha Não me viu Achou que me viu Mas não me viu Pronto, saí Será que ele tá guardando o caixão? Ai, ele tá Ele tá pertinho Ai, eu vou tentar, galera Ficou aqui nessa sala? Onde tá? 10 segundos Ai, tá ali naquela outra sala Tá aqui Peguei Ai, 5 segundos Pra eu chegar na sala Eu tô com o Miraculous na mão Não, não Por favor, por favor Dá tempo, dá tempo Ah, galera Fiquei com o Miraculous na mão Poxa, mas eu achei 3 Tava em busca do quarto Pra levar lá A galera tem que se unir Pra ajudar Não acredito Bom, vai ser difícil Essa figurinha, né? Se continuar assim Desse jeito Bora mais uma partida, galera Tá, a gente já viu Que você ganhou Rockmoth Tudo bem Pronto, coletando aqui Beleza Eu tinha que estar com o pet ativado Pra ficar evoluindo ele Aqui nesse jogo também, né? Deixa eu ver Se tem algum pet aqui Precisando dar uma Evoluidinha básica Deixa eu ver O que eu posso evoluir Vou pôr esse pardal aqui Que tá quase chegando No nível 4 Daí ele pula pro 5 Sobora então Vamos nessa Mais uma rodada Eu vou de Cat Noir gigantão agora Será que pode, galera? Pode ir Deu a transformação Ele ficou fazendo o movimento Mas eu acho que não deu tempo De transformar Eu não sei o que aconteceu Mas eu acho que aqui dentro Talvez a gente não possa Virar o Cat Noir O original do desenho, né? A gente tem que fazer Na versão PK-XD mesmo Bom, já vai começar então Mais uma rodada Bom, já vou começar Correndo pra cá Porque algo me disse Que aqui Vai tá esse daqui Que é sempre o primeiro Que eu pego, né? Cuidado, Rockmoth Se escondeu Que ele já tá Não Já liberaram ele Será que ele já tá Correndo atrás da gente? Tão rápido assim? Acho que aqui pode ter outro Não Bom, essa galera aqui Parece que tá mais agitada A galera tá correndo bastante Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver se tem algum aqui Não Eu sempre começo Com o da Joaninha Porque aquela primeira sala Que eu entro Tá sempre ali Ai, eu peguei o Pauline Aê Peguei, hein? Já vou levar Vamos levar O Miraculo da Abelha Pronto, larguei aqui Vou sair por essa porta principal Vamos ver se eu acho Algum aqui Não Já encontrei dois Ah lá Alguém achou O do Cat Noir Beleza Leva lá Leva lá Aqui não Vou correr pra cá Isso Leva, leva Aê, boa Deixa eu ver aqui Se tem algum Miraculo perdido Não Agora aqui pro outro lado Eu saí por uma porta Meio aleatória, né? Mas tudo bem Acho que vou tentar ir nessa sala Entrei Não Aqui Eu acho que era aquela outra sala Também não Se tem muita gente Correndo perto da sala É porque basicamente Eles já devem ter ido E visto que não tem, né? Então eu acho que eu tenho que ir pra uma área Que não tenha ninguém Que E aí a sala Eu tinha visto um Miraculo lá Falei Ah, tá lá Mas já é a sala Onde eles já estão guardadinhos Bom, eu tenho que ir pra um lugar Que não tem ninguém Porque aí basicamente É porque ninguém passou por aqui, né? Eu acho Eu acho Talvez Será que essa teoria tá certa, galera? Escreva aí embaixo nos comentários Como você está fazendo para jogar Ah, ali, ó Começou a dar a setinha Ficaram com dó da gente Tá aqui, ó O do Waze O da Tartaruga Ah, eu acho que alguém pegou Aí, pegou Pegaram Uhul Pegou E pegou o da Trixie também Pegou o de Raposa É só entregar então, hein? É só entregar Cara, e nem sinal do Rockmoth Nossa, essa partida foi top, hein? Nem sinal dele E vai dar bom, eu acho É só eles levarem pra sala Será que eles já estão a caminho lá da sala? Da sala central? Aquela que tem a estrela? Sala amarela? Por favor, entregue esses Miraculos Porque vocês não estão entregando eles Leve eles lá Ih, a sala do Rockmoth tá aqui, ó Ele tá perto Tu que susto Ele tá vindo por onde? Querida Você sabe? Ele tá seguindo você Porque você tá com o Miraculo na mão Eu vou tentar ajudar ela Vai, vou dar cobertura Tá aparecendo a setinha pra ela Da sala de estrela Não tá? Não tá aparecendo a setinha pra você? Ladybug, por favor Entregue esse Miraculo Na sala Ah, eu não acredito Você tá perdida? Não, acho que agora tá indo pra ir em direção pra sala Vai, 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 vai Vai dar bom, vai dar bom Isso, isso, isso Vai Tá aparecendo a seta aí Ih, alguém passou correndo ali Será que chegou? Ih, tá perdida Ih, galera Vai dar ruim 14 segundos Vai, vai, vai É pra esses lados aí Da sala amarela Tantantã 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 Vencemos Vencemos É hora da vitória Aê, Happy Mob Por essa você não esperava Nós vencemos Uhul Que top, galera Bom, então é o seguinte Pra desbloquear as figurinhas Agora a gente precisa ainda Desacomatizar os acomatizados Vai demorar um pouquinho, né? E jogar muito mais partidas aqui Pra gente conseguir também desbloquear Mas, ó Aqui já foi uma, hein? Cadê? Cadê? Aê! Miraculous Venceu uma partida de Miraculous Hunt Que da hora, pessoal Então vamos fazer o seguinte Vamos continuar jogando, jogando, jogando Muito nessa nova atualização Pra desbloquear todas as novas figurinhas E se você gostou desse vídeo, então Já deixa o seu like Se inscreva no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E tchau! 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 Tchau!